Você já ouviu falar em cabelo podrinho? Diz que é a moda do momento agora. Eu achava que era babyliss simplesmente, mas não. Tem toda uma técnica, viu? A Van Santos tá aqui e vai falar pra gente sobre isso, né, Vanzinha? Tudo bem, meu amor? Boa tarde. Prazer ter aqui. O que é o cabelo podrinho? É podrinho mesmo que fala? Isso, é um cabelo totalmente despretensioso. É um cabelo natural. Acabei de sair do banho, bati, sequei sozinha. Fui pra praia. Estou caindo total. E saí do mar, ficou assim, de jeito? Arrumei em casa. É um cabelo descontraído. Entendi. Esse meu que você fez do meu rabo hoje é podrinho? Isso, o rabo é. O rabo é podrinho? É, ele tá ondulado, mas com as pontas esticadas, totalmente despretensioso. Então, o podrinho tem essa característica, né, Van, de ser ondulado e a pontinha esticada, né? Sim, a moda é maravilhosa. Ela vem pra facilitar a mulherada hoje no dia a dia trabalhando, então ela mesmo faz babyliss, ela arruma, ela bagunça, então a moda, ela acompanha. E a gente percebe, o teu não tá podrinho, né? O teu é o babyliss mesmo. É, ele foi ondulado, ele deu uma ondulada rápida aqui, mas eu ondulei mais do que seria o podrinho. Do que seria o podrinho, né? Que o podrinho tem que ficar com essa pontinha mais retinha, assim. Que eu acho, eu já tentei fazer em casa, mas agora eu vou aprender bem certinho, porque só a Van que consegue fazer isso no meu cabelo, gente. Ela que faz meus penteados aqui. Graças a Deus, né? Sim, daí tem que ir lá. Vamos mostrar então o cabelo da Tati como é que tá? Vira aí, Tati, um pouquinho assim, ó. Olha, eu deixei uma parte do cabelo da Tati lisa, como o cabelo dela é, e já ondulei a outra parte, tá vendo? Porque esse eu vou fazer aqui agora pra vocês verem. Eu vou fazer uns duas, três ondulação com a chapinha pra vocês verem, e umas três com o babyliss. Legal. Com duas, mexe pra... Dá pra fazer com os dois, tanto com o babyliss quanto com a chapinha. E o babyliss é aquele médio, grosso? Qualquer. Eu trouxe um mais grossinho, mas tem mais pininho, tem cabelo que tem muito volume, tem que fazer com o menor, né? Entendi. Então é, a gente tem várias... Entendi. Então, no caso do cabelo da Tati, que é um cabelo mais volumoso, a gente vai usar o babyliss mais grosso. É, que ela gosta, né? Ela queria onda um pouquinho mais grosso. Médio, na verdade não é o mais grosso, é médio, né? Ah, esse é o babyliss médio. Ela queria uma onda maior. Beleza. Vamos lá, então. Como é que a gente começa a fazer? Eu quero que você ensine o pessoal de casa, Vã, pra fazer sozinha. Mulherada tem que se virar sozinha. Ah, a mulherada já faz fácil, ó. Que não precisa ficar muito tempo, ondulação muito certinha. Essa é a ideia, gente. Totalmente despretenciosa. E aí você tá passando um spray, Vã? Você passa o spray antes, não tem que... Eu vou fazer com o babyliss, ó. E não vai fritar o cabelo com o spray aí, não? Tem spray, mousse, só pra isso, viu, gente? Ó, ó. A pontinha dela tá de fora, tá vendo? Eu não vou ondular. Ah, então, pera lá. Deixa eu tirar a sua manga aqui, que tá na frente. Olha lá, gente. Você tá vendo lá, ó? A pontinha não põe no babyliss, não enrola no babyliss a pontinha. A pontinha fica reta. Olha lá, ó. Reta. Olha que legal. Esse é o cabelo podrinho. Ó, e pode deixar também maior. Se vocês quiserem a ponta maior, enrola, dá uma onda só que ela fica, tá vendo? Ó. Olha lá. A ideia é só, eu vou fazer sem o spray pra vocês verem também. Ondula. Tem cabelo que precisa mesmo, que é fininho, não vai dar o suporte. Mas tem cabelo que é mais grossinho, que ele pode ser feito também, sem nada. Eu gosto quando você passa o spray. O spray. Eu acho que o efeito dura muito mais tempo com o spray. Sim. Depois a gente pode passar o paint. À noite, até o dia seguinte dura. Segura? Isso. Ó. Aí segura quanto tempo? Mais ou menos uns 10 segundos, Vã? Ah, eu conto até 15, até 20. Depende da estrutura do cabelo, se ele é mais grosso. Então, até pra ensinar minhas assistentes, eu falo, ah, conta até 10, bem devagar, né? Cada mexinha. Pra ser mais ou menos o mesmo tempo em cada mexinha, ó. Tá ficando diva, né, Tati? Pode colocar o babyliss meio em pezinho, não precisa ser reto, ó, tá vendo? Ó. Ó lá, gente. Ó, só tira o braço da frente aí pra gente ver, Vã. Ó. Dá pra ver? Ó lá, Vã. Aí. Aí. Aí, ó. Aí dá pra ver, ó. Ó. Ó a pontinha, gente. Fica segurando. Não é cacho. Cacho a gente enrola diferente. Isso aqui é uma onda. Ó a ponta reta. Conta até uns 15, mais ou menos. Mas passa o spray, tá? Você aí de casa. Os primeiros você pensa que não é, ah, mas não, o ondulou, assim, é essa a ideia. Agora eu vou fazer com a... Com a chapinha. Passa o spray, que já tá pronto. Tá. E dá pra ir até em festa com um penteado desse, né? Dá. Levantei, tô arrumada, pra ir festa também. Agora pode fazer um coquinho aqui em cima com esse cabelo. Ah, você fez um coquinho desse em cima aqui nesses dias. Ó, dá pra ver aqui? Vamos ver a minha com a chapinha agora. Ó. Também no mesmo jeito, ó. Deixa ela meio em pézinho, ó, e vai descendo. Aí é onde você não quer ondular, você passa direto, tá vendo? Olha só. Ela fica esticadinha. A ponta fica esticada. Olha como fica bonita. Deu o mesmo efeito do babyliss, gente. Olha, eu não sei qual que é mais fácil. Qual que você acha mais fácil, Ivan, como cabeleireira? Fazer com chapinha ou com... Pra ser mais rápido, com a chapinha. Ah, a chapinha é mais rapidinho. É, agora se o cabelo precisa, não segura muito, é muito fininho, daí tem que ser que o babyliss que daí eu passo o produtinho. Entendi. Ou a chapinha não passa nada, ó. Tá vendo? Retinha. Olha lá, gente. É fácil de fazer, sim. E se você quiser mais onduladinho, mais... Pega mais fininha, aí você que vê. Pode pegar mais... Mexe a mais grossa um pouquinho, ó. E assim, é treino também, né, Ivan? Sim. Tem que treinar, porque tem gente que não tem o jeito certo de pegar na chapinha e fazer, né? Tem uns que tem que passar aqui a mão por trás, né? Pra fazer na frente do espelho. Então tem que ir treinando, tem muito vídeo também. Pode pegar ele atrás e trazer pra frente. E como não tem, que é só enrolar e descer, você não precisa olhar também, ó. Ô, Vã, e... Isso daqui tudo você faz lá no Estúdio One, né? Isso. Então quem quiser, quem tiver dúvida também sobre esse penteado, liga lá, marca um bate-papo com a Vã. Abrindo curso, a gente vai ter que estar tendo curso de escovas, vai ter curso pra penteado, babyliss. Isso aqui tudo é parte inicial pra penteado, que de repente a pessoa quer ir só aprender a fazer babyliss. Pra fazer meu amigo, né? Olha. Ó, dá uma ligada lá no Estúdio One, então, hein, gente? Aí só joga um... Quer falar com a Fã Santos? Isso. Ó. Ó, tá vendo? Aí aqui, ó, pode passar os dedos, tá vendo? Ó, pra soltar um pouco, tem que passar pra soltar? Isso, é. Um pente, ó, tá vendo? E já tá pronto. Um pente mais grosso, assim, né? Gostou, Tati? Amei. Vai sair depois daqui? O que você vai fazer depois daqui? Podia ser sexta hoje, né? Você vai trabalhar depois, né? Nós vamos gravar programa, né? Que eu vou fazer cirurgia, gente. Essa é minha produtora linda que eu amo, mas ela não gosta de aparecer, então tira ela do ar. Tirou. Tira essa caminhada. Não, tira ela do ar. Tirou. Vãzinha, dá um beijo aqui, meu amor. Obrigada. Obrigada a eu. É sempre um prazer te receber aqui. Prazer é nós. E obrigada por sempre cuidar de mim, dos meus cabelos, com tanto carinho, viu? Com tanto capricho. Pensa numa pessoa caprichosa, gente. É nos mínimos detalhes aqui com ela, os penteados, viu? E vai lá, hein, gente. Tem que ir lá no Estúdio One, pede pra falar com a Wanda aí. Obrigada, viu, meu amor? Olha, eu vou encerrando o programa por aqui, tá? Eu vejo vocês amanhã, às 2h15 da tarde. Então, ó, um beijo. Fica com Deus. Amanhã a gente vai falar de massagem nos pés, tá? Os benefícios. E tem receita também de tortelete de morango. Pensa, gente. E muito mais. Então eu espero vocês amanhã, às 2h15. Beijo. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.